O Zoguí está perfeito, vai para o desafio brasileiro com muita segurança, hein? Vai para o desafio. Será? A chamada foi muito rápida, né? Não, bola boa. Será que volta? Porque foi na rede a bola do Zoguí até agora. É, vai voltar por isso a irritação do Klesar, né? Fez um gestor ali de óculos e tal. Foi prejudicado. A bola não passou, 1x1. Está empatado, tie-break. Certo? T Правamente, pode. Porque querida de Florida e não tenha esquecido. E aí. Obrigado.